Uma aranha está subindo um muro de 10 metros. Durante o dia, ela consegue subir 2 metros. Porém, todas as noites ela desce 1 metro. Em quanto tempo ela conseguirá chegar ao topo? Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo, nós vamos trazer questões de raciocínio lógico. Vamos testar como está o raciocínio de vocês para prestar os concursos, os vestibulares, o Enem chegando aí. E antes de tudo, eu quero te pedir para se inscrever no canal, deixar aquele like e ativar o sininho. E aí você vai estar me ajudando, assim como eu vou estar te ajudando trazendo essas questões de lógica para ir treinando o seu raciocínio. Totalmente gratuito também, né? Não custa nada ir lá, se inscrever e fazer um comentário. Já vai pensando aí na resposta. Vamos lá para a resolução dessa questão, que é uma questão de nível fácil, né? Mas que tem confundido aí muita gente. Eu tenho visto aí muita gente falando que questões desse tipo, na hora lá do concurso, não consegue se dar bem justamente pelo ambiente ou por não ter treinado, né? Não ter treinado o raciocínio lógico, ok? Que é tão caro, né? Tão importante nessas horas. Muito bem. Em quanto tempo ela conseguirá chegar ao topo? Se você disse 10 dias, se você respondeu 10 dias, você errou, né? Como a aranha sobe 2 metros mais... Olha, ela sobe 2 metros e desce 1 metro, podemos dizer que ela faz 1 metro por dia, né? Num primeiro dia, ela terá percorrido 1 metro. No segundo dia, 2 metros. E assim por diante, né? Quando chegar no oitavo dia... Prestem bem atenção. Quando chegar no oitavo dia, ela terá subido 8 metros. Porém, no nono dia, ela chega no topo dessa árvore, né? No topo de um muro, aliás, né? Subindo um muro. Ela chega no topo do muro. Então, no nono dia, ela atinge os 10 metros. Mesmo que à noite, ela vá cair 1 metro. Mas a noite não está na pergunta. Está em quanto tempo, né? Ela conseguirá subir o muro em 9 dias, ok? Que fique bem claro. E no décimo, no nono dia, ela sobe os 10 metros e à noite, ela cai 1 metro. Ok? Cuidado. Muito cuidado. A família resolveu passear de carro. Nele entraram um avô, dois pais, dois filhos e um neto. Qual o número mínimo de pessoas dentro do veículo, afinal? Olha que coisa interessante. Bom, muitos homens é avô. Não é? Isso é certeza. Um dos homens é avô. E ele é avô de quem? Não. Ele é avô do neto. Se ele é avô, tem um neto lá dentro. E se ele tem um neto, ele é pai de um filho. Ele é pai do pai. Pai, por sua vez, é filho do avô. É o neto. Esse é o pai. Esse pai, por sua vez, ele é filho do avô. E também é pai do neto. Ou seja, pai do neto do avô. E, no caso, é filho dele. Sim? Logo, há um mínimo, no mínimo, existem três pessoas. No mínimo, existem três pessoas dentro do carro. Três pessoas dentro do carro. Dá a impressão que existe um monte de gente dentro desse carro. Mas não, só existem três pessoas no mínimo. Lógico, que eu poderia colocar mais avôs na história, mas não é o nosso caso. Três gatos pegaram três ratos em três minutos. Olha que ninho de gato. Três gatos pegaram três ratos em três minutos. Sabendo disso, responda. Quanto tempo cem gatos levam para capturar cem ratos? Olha só que coisa. Vou deixar um tempinho para que você pense nesse ninho de gato. Pensa um pouquinho e daqui a pouco a gente vem com a resposta. Deixe nos comentários qual desses problemas está sendo mais interessante para você. Responde nos comentários também. Se concorda, se não concorda, isso é muito importante, o feedback que vocês dão. Pensar que eles levariam cem minutos para capturar os cem ratos, no caso, seria o mesmo que pensar em uma organização fora do comum, uma organização extraordinária. como se o primeiro gato levasse exatamente um minuto para capturar o rato e os outros 99 ou os outros dois aqui, no caso, do texto, ficariam quietinhos esperando o primeiro gato capturar e gastar um minuto para que fosse a sua vez isso, todos em fila e capturando os cem ratos, cada um gastando um minuto. Ora, se três gatos pegam três ratos em três minutos, não importa a quantidade se é cem, duzentos, um milhão, um milhão de gatos, no caso aqui, cem gatos pegam os cem ratos também em três minutos, né? Também em três minutos. Não há o que pensar não diferente, né? No caso, não há o que pensar diferente dessa questão, né? Senão, você complica algo que não é tão complicado assim. E o jardim? Ah, todas as flores, todas, ok? Cuidado quando o problema de lógica envolveu todas. Menos duas são rosas, ok? Então, A, todas as flores menos duas. B, todas as flores menos duas são margaridas, né? Aqui são rosas, e aqui são margaridas, olha só. E a situação C é o seguinte, todas as flores menos duas são orquídeas, ok? Bom, pense um pouquinho aí para ver se você consegue contar a quantidade imensa de flores desse jardim, né? Então, conta aí e me responde daqui a pouco. tempo esgotado, então, vamos lá. Bom, no total das três flores, se uma é rosa, as outras duas não são. Se uma é margarida, as outras duas não são. orquídeas, as outras duas não são orquídeas, né? Então, se eu somar a situação B com a situação C, com a situação A, eu vou ter exatamente três flores no total desse jardim. Simples assim, tá? qual é o sucessor do dobro do adecessor do sucessor do triplo de dois? Opa! O que é isso, meu amigo? Essa, a gente precisa pensar. Vamos pensar na primeira situação. O triplo de dois é igual a seis? Segunda coisa que a gente precisa saber. O sucessor do triplo de dois é exatamente seis mais um é igual a sete. O antecessor do sucessor do triplo de dois é justamente sete menos um. São afirmações, né? Que é seis. Volta para seis. o dobro do antecessor do sucessor do triplo de dois é justamente duas vezes seis, que é doze. Sim, muita gente aí já colocou doze na resposta, né? Muita gente já se adiantou. Ó, cuidado que nós temos mais uma situação para estudar. Agora, a gente vai ler o texto todo. O sucessor do dobro do antecessor do sucessor do triplo de dois, que é justamente a nossa última resposta, é doze mais um que é igual a treze. Então, que negócio interessante, né? Complicadinho, bem chatinho de pensar, mas necessário. muito bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.